Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Euklär eu superei Por onde andras Seras que ainda Sentes saudades Da nossa forma de amar E onde estás Dá-se de volta esse amor A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou E onde estás? Por onde andaras? Quero te encontrar, ó meu amor E ainda sinto o teu cheiro ao amanhecer Sem você as noites são tão frias, preciso me conter Me vejo no espelho, me vejo em qualquer lugar Sinto meu sonho contigo, preciso te encontrar Meu amor, por onde andaras? Será que ainda sentes saudades da nossa forma de amar? E onde estás? Dá-se de volta esse amor A saudade invadiu meu peito, a minha paz acabou E onde estás? Por onde andaras? Quero te encontrar, ó meu amor Quero te encontrar, ó meu amor Quero te encontrar, ó meu amor Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Que dia é hoje, bebê Quem dera se você soubesse Eu te amo e já faz tanto tempo E eu vivo assim Todo dia eu estou guiando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe E as nossas iniciais E as nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Quem dera se você soubesse Eu te amo e já faz tanto tempo E eu vivo assim Todo dia eu estou guiando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe E as nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Já eu sou psiquê, romântico e apaixonado Esse seu coração frio, vejo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que eu solto o outro prende Se tá de bordo, quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E sempre que eu solto o outro prende Se tá de bordo, quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Já eu sou psiquêro Com o mantigo e apaixonado Ei, para de se enganar Pra que se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Romântico e apaixonado Romântico e apaixonado Romântico e apaixonado Ei, para de se enganar Pra que aquele se enganar Tá quebrando cabeça Emperação Ei, admite aí Após a saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, esse teu namoro É bem que a minha saudade E volta pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Lino Flash Music A marca da guarda Balão de amor vivo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando da saudade for dormir E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Você e mim Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão E quando da saudade for dormir Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que ele? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Atualizando Já eu se queira ao vivo Tô mal Tô tão mal depois que ela se foi Sem dia tchau me deu fama de boi Comprei casa e chovado o bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu fenda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu fenda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata O mal não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu fenda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu fenda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Lembra a estúdio music A marca da qualidade Jailson Siqueira Romântico e apaixona Sei que você Não ama mais ninguém Não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Tenta mais uma vez Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se eu não voltar pra casa Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Eu não voltar pra casa De Vana Conhece Conhece Batiu daná H menor Errar é um ano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, oh yes, Matilda tá, H menor Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, oh yes, Matilda tá, H menor Errar é um ano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Vou voltar pra tudo que era meu O diferenciado de Sergipe O diferenciado de Sergipe Jair Siqueira, Fala 1008 Ao vivo, aonde amor Jair Siqueira, Fala 1008 Com ântegos e apaixona Eu não sei viver sofrendo Deixa de ir, se vem me ver Vamos tentar novamente, amor Não existe eu sem você Sua falta me tonteia Vejo o sol no meu viver Teu amor pegou na veia Causa dor, mas dá prazer Eu quero de novo beber Todo mel e renascer Qual a veloz De mim toda a dor Gozar todo o gozo Que somos nós Eu quero de novo Beber todo o mel E renascer Qual a veloz De mim toda a dor Gozar todo o gozo Que somos nós Lindo Flash Studio Music A marca da qualidade Eu não sei viver sofrendo Deixa de ir, se vem me ver Vamos tentar novamente Vamos tentar novamente, amor Amor Não existe eu sem você Sua falta me tonteia Sua falta me tonteia Vejo o sol no meu viver Eu quero de novo Teu amor pegou na veia Causa dor, mas dá prazer Eu quero de novo beber Todo mel e renascer Qual a veloz De mim toda a dor Gozar todo o gozo Que somos nós Eu quero de novo Beber todo o mel E renascer Qual a veloz De mim toda a dor Gozar todo o gozo Que somos nós Jailson Siqueira Falando de amor 2019 Modelo 2020 Ao vivo Jailson Siqueira Romântico e apaixonado Jailson Siqueira Jailson Siqueira Romântico e apaixonado Jailson Siqueira Jailson Siqueira Jailson Siqueira Jailson Siqueira E fazer o teu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus A grande surpresa Viver assim Assim morder de amor O lindo flash de um mês A bombarde da sua vida Jair Sonsique Com um monte de apaixona Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer o teu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Amar assim É mais a grande surpresa Viver assim Assim morder de amor Amar assim 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 Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Com medo pra você nada vai faltar Eu tenho um rostinho com pé da serra Pra gente morar Vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto, cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e do resto, cuido eu Limuflar Estúdio Music, a marca da qualidade É o Siqueira, volume 8, ao vivo falando de amor Onde a máquina me leva não há nada Horizontos e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz no teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Limuflar Estúdio Music, a marca da qualidade Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos nas lembranças Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Que prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira de um caminho Jamais entenderá do que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento E a sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Será que tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Oh Madalena vou embora Agora ninguém vai pegar a gente E a minha viola no pedaço de pão No esconderijo em um aguardente Mas um dia arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida E se deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vestida de fantasmas e ruínas A noite escuta o seu lamento São pesadelos e aves de rapina O sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Aquela soma vou armar na minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar na minha sel Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não querida E se deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O bairro vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Pico de ouro e botas coloridas Poderemos estar mortos em outra cena Posturou e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vi um morro por delírio Que pressa pegar a arma a Madalena Com a luz por detrás daquela serra Ira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Nós dois aprisionados nesta lenda Não chore não querida Este deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Não chore não querida Este deserto fina Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Atualizando Atualizando Eu tenho vinte anos Cedo desiludio E trabalha na esquina da minha rua Que top shortinho Ela vende carinho Dá uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de mala Sem vergonha Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado pouco importa Onde Onde Tipo ele Assim Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Onde Tipo ele Você foi mulher Ela tem vinte aninhos, cedo desirrutiu E trabalha na esquina da minha rua E top shortinho, ela vem de carinho Tão uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de mala, sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho, o passado pouco importa Ô Tiffany, assim deu pra sair Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da zorra E ele, zorra nenhuma Ô Tiffany, assim deu pra sair Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da zorra E ele, zorra nenhuma Lê no Flá, Estúdio Music, a marca da qualidade Já se espera o volume 8 Ao vivo, falando de amor Alô, meu parceiro, Itamar Vira e mexe, vamos junto, parceiro Eu estava dançando Quando você chegou Quando você chegou E chamou, me tirou pra dançar Disse que ainda sou o teu amor Sei que não me esquece Teus beijos Teus beijos Senhor, teu calor Então vamos dançar Então vamos dançar Então vamos dançar E se apaixonar 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 Você me machucou Zumbando o meu querer Mas tudo bem, te amo Mesmo assim Não consigo viver sem você Sem os teus beijos Sem o teu calor Agora bebe, preste bem atenção Quero teu amor Quero teu amor Você é tudo o que eu preciso É mais que prazer É mais que prazer É mais que paixão Te amo e vem ficar comigo Então vamos dançar Então vamos dançar E se apaixonar Lindo Vular Estúdio Music A marca da qualidade Vular Estúdio Music A CIDADE NO BRASIL